Oi pessoal, eu trouxe um filme do gênero, ação, aventura, fantasia, eu vou falar um pouco e já falo o nome beleza, então vamos lá a nova aventura baseada no vídeo gay e mortal combate. Na história, um jovem que nunca treinou artes marciais acaba envolvido em um gigantesco torneio de luta envolvendo guerreiros da terra e lutadores em outras dimensões. Como você sabe um pouco sobre o filme o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha e compartilhar para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho